Essa piscina natural é bem compacta. Ela ficou inserida entre um deck, onde possuímos o spa, e a academia. Ela possui 60 metros quadrados e 50 mil litros. Sua profundidade máxima é de 1,5 metro. As laterais receberam decks que avançavam com uma estrutura metálica sobre o sistema. Chamamos o acabamento de semiformal, porque possuímos laterais retas, que contornam a arquitetura, e as outras áreas terminam em praia, fazendo a integração do jardim do Alexandre Frucolim com a piscina natural. Legenda Adriana Zanotto